Você sabe o que faz o graduado em Ciências Ambientais? Este profissional está apto a trabalhar com os mais diversos sistemas terrestres por meio de ferramentas computacionais e estatísticas. Na UFG, a graduação existe desde 2009, no campus de Goiânia. O profissional de Ciências Ambientais está em uma área mais exata, o que a gente chama de uma área dura do conhecimento. Ele está voltado mais para estudos que envolvem aspectos, por exemplo, da biosfera, da litosfera, da atmosfera, no sentido de questões relacionadas a solos, clima, vegetação, biodiversidade, fauna, flora, recursos hídricos. Anualmente, o vestibular para o curso oferta 50 vagas. Além das aulas teóricas, os alunos também desenvolvem atividades nos laboratórios do IESA, Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. A graduação em Ciências Ambientais é a UFG modificando sua maneira de ver o mundo.